Ainda faixa, avisa, quando eu chego na roda MC corre, quem ficar no caminho morre, quem ficar no caminho sobe, fica roncando muito que a Glock faz tu canta pra subir sem cd voice, 30 no pente, 30 no porte, trajadão de Nike Lacoste, ligo o alerta, quando for entrar na favela, ou vai ficar sem bigode. Salve, salve rapaziada, MC pega a visão do bagulho, manda vir aqui pra nós, Ecologic, Yuki Vino e MC Igbo, Shinigami, só no canal Asfalto Rec, é isso aí, vou recortar. Asfalto Rec, é isso aí, vou recortar. Asfalto Rec, é isso aí, vou recortar. Hoje viajando amaldio, acho que é o meu, é o beat que eu te mando, to com uma lardiормa, me coversנ$up Republic, Se eles não protetimam, o meu show não canta. Sabe que você não pesam de peso, eles só falam demais, não ligo, esse dia e a noite me deixe mais rico, é que o JA Prova que é make you bitch. Daي ta relay, pa Uchanoy Levo Vim, tamo D-N יודע Fez, a beat que senta nomonton, Joga essa bicha no lado, chaco a bicha que é o NBA Mas seu piso no palco, olha meu piso com o VBS É o NBA Tudo é o NBA Hoje, certão, class, né? Todos querem Mas que te arrumam, sei que tem jeito certo Se eu quiser aceitar um home run Tenho que ficar esperto, alerta Comexi, nega Sempre o novo no quieto, não passando é chance Pra amanhã, não passando é chance Pra amanhã, pode, 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 pode Começou o bubblegum Pode, 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 pode Fuma no sublet, nem de tampão Igual quando o João não é lá Siga a regra do Ciclã Sua gang só tem W Se não me que acontece, se tem um beat, liga o ego O Instagram pede, sei bem que eles não atingem É tipo two haters, nem O resto do cês fica fodido Se eu não já queira, tá bem Tem um certo amigo do ningo Hoje, certão, class, né? Todos queremos Sei que tem jeito certo Se eu quiser aceitar um home run Tenho que ficar esperto, alerta Comexi, nega Sempre o novo no quieto, não passando é chance Pra amanhã Hoje, certão, class, né? Todos queremos Sei que tem jeito certo Se eu quiser aceitar um home run Tenho que ficar esperto, alerta Comexi, nega Sempre o novo novo no quieto, não passando é chance Então, no caso não tem clipe É um... aquele lírico que fica repetido, tá ligado? Só que no caso é tipo uma animação que parece uma versão maloqueira do Sidoka Jogador de basquete, na quadra de basquete Aí o bagulho fica tipo repetindo, tá ligado? O Sidoka, o firma quadra, o bagulho do asfalto rec A cesta aí de cima pra baixo Muito louco esse bagulho aí Os sons tem mais de... O verso do hino que vindo ficou da hora O do Igu ficou da hora também, tá ligado? Gostei do nome do som, se ligando Eu falei ali Ah, o som da hora, pô O som boa, tá ligado? Instrumental bom Gostei, acertaram o verso bom Acertaram o verso bom Não, sou o mais bravo deles Ainda da hora Gostei Rapaziada, vejam o som, vejam o preciso achado Tão muito misturado pra delusinar crianças Quanto o bagulho top Pra lá gravarem aquele react E a nova tropa TEM!